A noite estava bem escura, mas com a chegada dos estudantes e suas lanternas, o caminho foi ficando mais claro. Um coral foi formado por dezenas de alunos do ensino fundamental e médio, todos vestidos de branco. Os pequenos estavam animados e bem iluminados. Durante o evento também houve apresentações teatrais encenadas pelos próprios alunos e toda essa animação conseguiu trazer para a noite de São Leopoldo o inesperado, a neve. Para encerrar a noite das lanternas, fogos de artifício deixaram o céu ainda mais claro. Tchau. Tchau. Tchau.